Pá, mas teve de tudo nesse torneio, cara Teve arrastão na hora de ir pra casa Fazendo arrastão aqui, ó Todo mundo voltando de ré, ó Ó a doideira Rio de Janeiro é isso aí, filho, ó Voltando do torneio aqui, ó Os caras fazendo arrastão Todo mundo voltando de ré aí, ó Arrastão, mano Tô fazendo arrastão ali, mano A pica Teve o Aluxo dando show Cantando demais E infelizmente o marcador perdendo canto pra caramba Todo mundo vendo e rindo Que foi até engraçado Aí filma, filma aqui, chega aí Quantos canto o cara perdeu, fala Uns 30 pontos o cara perdeu Eu vi É assim mesmo Ué, meu Deus Eu pensei que os caras Sabiam que era assim Olha, pessoal, escolheram aí, ó Teve eu encantado com o torneio Que torneio top, galera Torneio dos caras Respeito, hein Aí Ai, meus tempos Ai, meus tempos E claro, graças a Deus Teve o troféu do nosso Monstro ao Luxo aí Mais uma vez representando longe de casa Torneio diferente Com fêmea diferente E o show do moleque é certo Obrigado Segundo lugar É o Luxo João Jesus Sempre fez o seu Rapaziada, bom dia Chegando aqui agora no torneio Molecão aí O Horus Tranquilinho Rapaziada jogando futebolzinho ali Nunca vim aqui, galera Vou falar pra vocês Esse ano, se Deus quiser Vou rodar tudo Vou em tudo quanto é torneio Que eu nunca fui E hoje tô visitando o torneio aqui do amigo Rafaelzinho aqui Tá, bora aí Torneiozinho bem, bem elegante, né Clube mesmo Clube top de linha Aí Uma hora dessa já cheio de gente já brincando Frio do caramba Tem gente até na piscina ali Você tá doido Tô de casaco aqui Quase nevando Bora que vamos, rapaziada Bora que vamos Tá mostrando pra vocês o torneiozinho lá dentro Como é que é Os passarinhos, se Deus quiser, cantando O clube tá ali, ó Acho que é ali que é o Os passarinhos ficam Uma quadrazinha aqui na frente Já vai deixando aquele likeão aí Dando aquela moral pro amigo Vamos ver se a gente bota os bichinhos pra cantar Pelo menos ficar entre os dez A meta, a meta pra mim desses torneios longe aí É É ficar pelo menos entre os dez, rapaziada Quero mais nada Do que vier lucro Aí, ó Calpãozinho Meio aberto aqui, né Parte do lado aberto aqui Mas bora que vamos Bora que vamos Tirei a capinha da nossa garota aí Um pouquinho aí pra ele Ele conhecer o lugar, né E que lugar, galera Que lugar Que lugar maravilhoso Que lugar maravilhoso Aí Coisa linda Que lugar top, rapaziada Que lugar top Top, top, top Que torneio top Daqui a pouco vou mostrar lá dentro pra vocês Senão o Horus vai ficar aqui sozinho aqui Deixei ele ali em cima do carro ali Dando os cantinhos Você chegou na minha vida Sem eu querer E logo foi Te mostrando uma Um grande ser Menino Horus aí Chegando salzinho Pagra Cruz de Ferro Vamos Vamos dar um showzinho Bate, óbvio Bate, óbvio Bate, garoto E secando Acabei de dar banho nele Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Canta para a galera, bebê. Está muito frio, está igual uma bolinha de pila. Está muito frio, filho. Mal o bico. Ele encanta muito esse bebezinho, filho. Respeita o garoto. Vamos, filho, vamos. Garotinho. Moleque. Vamos, filho. Vamos, garotinho, vamos. Vamos, garoto. E garoto. E moleque. Vamos, filho. Garoto. E, filho. Vamos, filho. Vamos, filho. Garotinho. Vamos, moleque. Vamos. Vamos, filho. Garotinho. Muito bom. Vamos, ó strategy. Garoto. Vamos, né? Garoto. Bom galera, como agora vocês já viram o vídeo, já viram tudo, tudo o que aconteceu, eu vou falar um pouquinho do torneio. Cara, para começar fiquei encantado, de coração mesmo, não só com a estrutura do torneio em si, mas com a receptividade que eu tive, não só dos participantes, muita gente pedindo para tirar foto, várias pessoas que acompanham o canal, cara, obrigado de coração por acompanhar, por gostar do meu trabalho, gostar de mim, estou resfriado para caramba, estou muito mal, muito frio, e por isso que minha voz está assim, cara, mas a receptividade que eu tive dos organizadores do torneio, tanto o Rafaelzinho, quanto o pai dele, a irmã dele, o outro rapaz lá, acho que é cunhado dele, não sei, cara, sem palavras, sem palavras, muito obrigado mesmo, voltarei mais vezes, com certeza, com certeza, e pode ter certeza que o torneio de vocês vão bombar demais, cara, que torneio top, mano, que torneio top, quem tiver a oportunidade de ir, vai, torneio em Itaboraí, no Vera Gol, é um clube brabo, top em Itaboraí, cara, esse torneio está muito bom, torneio excelente, chefe de roda é Juarez, irmão, então, você já sabe que o torneio vai ser brabo, Juarez e o filho dele estão dando show como chefe de roda, tem um outro parceiro lá também, que é bom também, eu já vi ele, se eu não me engano, em Rio Bonito, acho, o cara também é bom pra caramba, torneio top, 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 top mesmo, torneio claro, graças a Deus não passou gavião, nada disso, só estava muito frio, está muito frio no Rio de Janeiro inteiro, isso aí é indiscutível, mas vai bombar, vai ser um torneio top, e meus colheiros, na marcação vocês viram aí, o Horace deu mole, cantando a roda toda, cantando muito, mas eu fiz um testezinho com ele, eu nunca tinha feito isso com ele, que ele estava dando uma escoçadinha na roda, e como ele é um coleiro filhotinho ainda, tem aquela mania de beber, de tomar banho no bebedor, né, aí eu não coloquei banheira pra ele hoje, e escolhi dar uma borrifada antes de botar ele na roda, pra ver o que ia acontecer, e ele, pô, mano, ficou coçando muito, cantando meio choco, meio feio, não estava cantando do jeito que ele geralmente canta, e na final ele deu bobeira, mesmo assim ele estava cantando o torneio todo, cantou muito, na final ele deu bobeira, quando falou valendo, ele foi pra comida, ficou um maior tempo comendo, voltou, depois começou a beliscar o poleiro e tal, beliscar a... a... negocinho na paletinha ali, né, da gaiola, e... quando deu uns 5 minutos, mais ou menos, eu mandei a riar, porque eu não consigo, mano, é de mim, é o meu, eu não consigo deixar o cara na frente da minha gaiola mais de 5 minutos, fico agoniado, não sei se é mau costume também, com fuzil, é o luxo, tesouro divino, que são uns passarinhos que, fala valendo, já tá cantando e vai embora cantando, e o Horus também é assim, mas hoje ele deu bobeira, e quando eu mandei a riar, ele voltou a cantar, cara, e cantando demais, cantando muito, muito, muito mesmo, dá uma olhada como é que ele estava, pra você ver que nem é mentira, que eu gosto de filmar e mostrar, pra você ver que não tem mimimi. Rapaz, eu, eu e essa mania minha de mandar o marcador riar a cartela, acabou a marcação aqui agora, ó, como é que o Horus tá cantando, ó, olha isso, mano, falou valendo, escolheram quando foi pra comida, foi comer, foi comer, comeu, comeu, saiu da comida e começou a beliscar palito, bateu cinco minutos, meu amigo, já manda o cara riar, deu cinco minutos, o cara mandou, o cara riu a cartela, o passarei começou a cantar, cantou uns dez minutos restantes, ainda dava pra bater, ganha onda ainda, do jeito que ele tá cantando, a velocidade, ai meu deus do céu, mas tá bom, é esse mesmo, tornei uns quinze minutos, na adiante, vamo pra próxima, tava assim cara, desse jeito, cantando muito, cantando muito, mas bora que vamo galera, é o Luxo, deu o show dele lá e é nóis.